Já começou a gravar Começa a cobrar Eu comprei, faz tempo que você não vê Eu acho bonitinho Ai, senhor, eu disse que tem gente Agora fica comigo Mãe, então você é forte Você consegue Deus é contigo Por muitas vezes eu te fiz chorar Mãe, os teus vocês eu deixei de escutar Foi perdoar seu filho Mãe, se os teus olhos vierem fechar E com Deus você encontrar Fala pra ele te trazer de conta Mãe, eu não consigo ficar sem você Eu nem sei se ele me vê Fala pra ele te trazer de conta Mãe, se os teus olhos vierem fechar E com Deus você encontrar Fala pra ele te trazer de conta Mãe, eu não consigo ficar sem você Eu nem sei se ele me vê Fala pra ele te trazer de conta Meu Deus do céu, mãe Esse é bonito Ele tá até suando lá já Ele tá cantando A voz tá afinada Mas ele também Você não tá fraco Não, não é nem Por essa Você não tem na rua Isso aí é Faz maram mesmo, Martim Ó Faz muito parafuso Tem um parafuso, a melhão É, tem falta parafuso Tem hora que não Faz cada uma Você tá bom pra animar Velório, doida Velório? E aquele um É intrigoso levantar o defunto Do cachorro Coitada da luta Levantar o lar Puxa aí, puxa aí, dona cliente E ele caiu lá do outro Ó, mãe Ele tá com o primeiro CD que ele gravou É, boy O primeiro, não é, primo? É o primeiro É o primeiro Cadê outra menina sua, Rosa? Quem? A Miri? Mirian? Ela veio aqui já Ela foi lá Ela tá lá com a Sarinha Ela tá ali na horta E, ó, primo Ô, mãe, vou lá brincar na rede Vou lá brincar na rede, mãe Ela desistiu no violão? Vai cantar, mãe? Ela canta também, né? Canta você agora Canta, canta